Carolina Carolina Nos seus olhos Fundos Guarda Tanta dor A dor de todo Este mundo Eu já Expliquei Que não vai dar Seu pranto não vai Nada ajudar Eu já convidei Para dançar É hora Já sei de aproveitar Lá fora Uma rosa Nasceu Todo mundo Sambou Uma estrela Caiu Eu bem te mostrei Sorrindo Pela janela Que lindo Mas Carolina Não viu Carolina Nos seus olhos Tristes Larga Tanto amor O amor O amor Que já não existe Eu bem que avisei Vai acabar De tudo lhe dei Para aceitar Mil versos cantei Para lhe agradar Agora não sei Como explicar Lá fora Amor Uma voz Amor Uma festa Acabou Nosso palco Partiu Eu bem Que mostrei A ela O tempo passou Na janela E só Carolina Não viu Eu bem Que mostrei A ela O tempo O tempo passou Na janela E só Carolina Não viu Um Para Um 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 Amém.